E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu não tô muito de boa não, rapaziada, o negócio é o seguinte. Aconteceu uma coisa aí, mano, que me deixou pistola, cês não tá entendendo, galera. Aconteceu uma coisa, mano, que eu vou te falar, é pra testar a nossa fé, não é possível. Eu sei que assim, cês sabem que eu acabei de começar a namorar, e mano, fazia muito tempo que eu não namorava. Eu já namorei antes, mas tipo, fazia muito tempo. E eu vou falar um negócio aí pra você que tá assistindo. Faz tanto tempo que eu não namoro, que eu ainda não consegui processar, que agora eu tenho uma sogra. Tá ligado? Eu tenho uma sogra. Então olha que bagulho louco. Só que do que que eu vim falar? Um invejoso, mano, certamente uma pessoa que não sei, que não tem muito cérebro, talvez, fez uma coisa que eu não gostei nada, que tá relacionado a isso que cês tão vendo no título do vídeo. O que eu fiz, eu vou contar pra vocês nesse vídeo aqui. E pra isso, ó, eu vou pegar aqui a XJ, vamos no rolê aqui, de moto, né? Vou sair com a XJ pra conversar com vocês, porque, mano, essa parada de namorar é um negócio bom. Um negócio muito gostoso, tá ligado? Só que algumas coisas eu acho que a gente vai ter que ter paciência, né? Ainda mais depois de ter arrumado uma namorada bonita, igual a Andressa, né, rapaziada? Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar aqui a motoca? Vamos sair daqui de casa? Vamos dar uma volta? Hoje o dia aí, ó, ó o céu. Tá bonito pra caramba, tá a coisa mais linda o dia. Então, tá perfeito pra dar aquele rolê de moto. Nossa senhora, bichinha, bichinha berra, né? Bichinha berra, né? Bom, vou sair daqui de casa, já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal. O meu site, com as roupas, 021, tá no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, corre lá no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição. E garante aí a sua blusa, sua camiseta, 021, beleza? Vou pegar aqui a XJ, né, XJão, raiz e vamos lá. É, rapaziada, vocês têm que entender mais ou menos o que aconteceu, né, mano? Vou explicar pra vocês, pra vocês entenderem. O negócio foi o seguinte, eu fui sair, né, mano, junto com a Andressa, minha namorada. Ah, minha namorada, meu Deus do céu, tem uma namorada. E alguns amigos meus, tá ligado? E, mano, tava meio que o vulco-vulco ali, o povo tava no grau, tá ligado? Era um pubzinho aqui da cidade, aqui da hora, né? O folks do nosso parceiro, o Gabriel, salve, Gabriel, o seu monstro. E, mano, eu tava passando lá no meio, tá ligado? Eu e a Andressa, né, mano? E aí chegou um cara, rapaziada, chegou um cara, né, mano? Chegou um cara assim, mano, e, tipo, travou nós e perguntou assim, é seu namorado? Falou pra ela, né, mano? Falou, é. E aí ele fez uma cara, tipo, de deboche, tá ligado? E falou assim, é. Eu quero te dar um beijo, porque você é a mulher mais bonita que está aqui. Aí, mano, ele olhou pra minha cara, tá ligado? Daí eu falei, mano, e agora, mano? Eu dou um na orelha dele, eu xingo ele, ouzo ele, né, mano? Aí eu peguei, olhei pra cara do cara, mano, e falei o seguinte, vai vendo. Mano, eu não tretei com o cara, velho. Eu não tretei com o cara. Sabe o que eu falei pro cara, mano? Eu falei, obrigado, irmão. Ela é top e ela tá comigo. Obrigado, muito obrigado mesmo. Pega aqui na minha mão, tá ligado? Mano, o cara, eu acho que eu acabei com o cara, velho. O cara ficou sem graça, hein, rapaziada? O cara ficou sem graça. Aí vai ter os comentários de vocês, né, mano? Ah, se fosse eu, ia dar na orelha. Se fosse eu, ia brigar. E, rapaziada, mano, tem que entender o seguinte, né, mano? Os caras no rolê ficam muito loucos, mano. Os caras ficam muito loucos. Os caras ficam em Narnia, mano. Os caras ficam em Narnia. Os caras acordam tudo aí, louco aí. Outro dia com o botico doendo, não sabe nem o que aconteceu, tá ligado? E aí, mano, vai chegar pra cima da mulher bonita mesmo, tá ligado? Mano, coisa se o cara, sei lá, mano, querer agarrar a força e tal, aí, né, mano? Ele não tem o que fazer, né, mano? Ele tem que sentar a mão na lata, né? Não tem jeito. Eu sei que aconteceu essa situação. E, mano, foi um teste, viu? Foi um teste. Foi um teste pra minha paciência, sério mesmo. Foi um teste pra minha paciência. Porque, mano, eu não esperava passar por uma situação dessa. Essa parada de namorar, mano, o bagulho é louco mesmo, rapaziada. Se não tomar cuidado, você acaba entrando numa treta ali. E, mano, eu não vou sair brigando com os outros na rua porque o... Os taradão sem vergonha é talarico, né? É talarico, né? A pessoa, o cara me perguntou pra nós. Nós estávamos juntos, mano. Falou que sim, tá ligado? E o cara ainda... Vem meter o louco. Mas é um Zé Ruela mesmo, né? É um Zé Ruela. É um Zé Ruela. De um nível de Zé Ruela. De 0 a 10. O cara é 9.9, meu amigo. Ele é 9.9, tá ligado? Eu vou dar o 0,1 pra ele. Porque ele não quis vir meter o louco pro meu lado, mano. Se ele quisesse vir meter o louco pro meu lado... Aí nós ia ter que, mano... Nós ia ter que desenrolar. Não ia ter que desenrolar. Aí não ia ter jeito, né? Se ele viesse meter o louco pro meu lado, nós ia ter que desenrolar, mano. Ter que desenrolar. E se viesse no peito... Ia ter que mandar no peito de volta, né, mano? Ai, caramba, rapaziada. Essa eu não esperava mesmo, hein, mano? Essa eu não esperava mesmo, mano. Mas... Pelo menos eu acho que eu consegui me livrar ali de uma confusão, né, mano? E ainda ganhei uns pontos aí com a nossa namorada, né? Eu sei que o negócio é o seguinte. Teve gente aí perguntando pra mim se eu vou parar de fazer vídeo de interesseira. E, mano... É... Faz uns dias aí que eu não vou fazer um teste de interesseira, né, mano? E eu quero... É... Deixar clara uma coisa pra vocês que eu acho que eu não vou parar, mano. Porque eu acredito que não vai mudar, tá ligado? O fato de eu estar namorando... É só eu não pegar e aceitar, mano, tá ligado? De ficar com alguma menina. De fazer coisa aí que a gente já fez no canal, tá ligado? Inclusive... De repente a gente podia fazer até um vídeo, mano. Perguntando pra Andressa o que é que ela acha, tá ligado? Mostrar um vídeo pra ela. De um teste das interesseiras. E perguntar o que é que ela acha. Se ela acha que... Que eu poderia, assim, fazer esse tipo de vídeo. O que é que ela ia achar, né? O que é que ela ia achar? Mano... Eu acho que fica até mais engraçado, viu? Fica até mais engraçado. Vai vir a interesseira. Ai, me leva na sua XJ6. E aí você fala... Não! Eu tenho namorada. Mano! Mita, velho! Mita! É mais engraçado a interesseira se ferra mais ainda, tá ligado? Uma porque ela é interesseira. Outra porque ainda... Tomou um fora porque o cara tem namorada. Mano... Toma! Toma, tá ligado? Eu acho que fica até mais interessante, viu? Então, mano... Comenta aí o que vocês acham. Vocês acham que, de repente, a gente deve fazer isso aí que eu falei, né? Deixa aí nos comentários. Eu vou estar lendo o comentário de vocês. Deixa outras ideias aí também de vídeo que vocês gostariam de ver. Principalmente aí se for relacionado também com a minha namorada, com a personal, com a Andressa, né, rapaziada? Deixa aí nos comentários. Eu vou estar lendo o comentário de vocês. Vocês estão ligados que eu leio o comentário do coraçãozinho aí, direto, né? Então, capricha aí pra mim. Deixa o seu comentário aí, que ajuda a gente demais aí a decidir os próximos vídeos que vão vindo no canal e tudo mais. Então, capricha aí, ó. E deixa o like também, né? Deixa o like também. Agora, será que essa XJ vai esticar aqui? Vamos ver. Vamos ver se tá berrando ainda. Se tá berrando. Ó! Tá berrando e muito, né? Berrando e muito, pai. É, louco! Jotona tá diferenciada no BR, mano. Berra mais que qualquer veículo da casa. Berra mais que R8. Berra mais que CB1000. Berra mais que Benimoto. Berra mais que Chevette. Não sei se berra mais que som do Uno. Deve berrar também. Deve berrar mais que som do Uno. Tenho certeza. Deve berrar mais que som do Uno. Jotona aqui. O bagulho é louco, mano. E tenho vários vídeos agora pra fazer com a XJ. Voltou pra casa, né, mano? Eu fiquei sem ela, velho. Caraca, eu fico mó triste ter minha moto. Vocês não tá entendendo, mano. Fico mó tristão aí caminhando. Sem a... Sem minha moto, mano. Tinha dado um pau ali, sujeira no tanque, sabe? E a moto aí foi. E... Ficou parada. Mas... Tá de volta, né, XJ. Aí, ó. Ó esse barulho, mano. Tá... Pega, filho. Cê é louco. Aí berra, hein, tio. Aí berra, hein. Cê é louco, cachorro. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês acharam da minha opinião, da minha ação, né? Comenta aí. Ideias aí que vocês gostariam de ver no canal. Tô precisando. Confesso pra vocês, tô precisando. Então, se puderem, me dá uma força aí. Deixa aí nos comentários, beleza? Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!